A gente vai estar falando com a Carol, Carol já te coloco aqui, olha só, a Carol perdeu, nossa, eu tenho as fotos aqui dela, ela perdeu 15 quilos fazendo os exercícios, olha isso aqui, deixa eu ver aqui, é esse aqui, 15 quilos, a gente vai estar aqui com ela, ela continua fazendo os exercícios, seguidamente ela marca a gente aqui no Instagram, a gente vai compartilhar os posts dela, mas olha isso aqui, 15 quilos a menos, faceira tomando um chimarrão, bom dia, entrou, bom dia, tudo bem, Carol? Tudo certo, caiu da cama hoje? Hoje caí, Vini, por que é tão cedo, por favor? Bah, pra já, depois tem um monte de coisa pra resolver ao longo do dia, já faz a live de manhã cedo e se libera. Tudo bem? De onde que tu fala mesmo, Carol, me lembra? Porto Alegre. Ah, é de Porto, tá certo, por isso tá com chimarrão ali, é gaúcha, massa. E aí, Carol, como é que estão as coisas, tudo certo? Tudo certo, tirando que agora essa pandemia veio pra nos ferrar de novo, mas... De novo, né, vai mais... E eu tava olhando que isso aí vai até julho de 2022, então se segura aí. Tu tá trabalhando de casa? Não, não, eu tô afastada ainda. Eu ainda tô com o meu problema no ombro e continuo afastada. Ah, continuo afastada, boa. Carol, a gente fez uma live há tempos atrás e aí semana que vem a gente vai fazer essa maratona aí que eu vou ensinar o pessoal questões mais teóricas na primeira aula, depois questões práticas, com o objetivo de trazer essa metodologia pra facilitar a vida das pessoas que não gostam de fazer exercício e precisam emagrecer. E aí, ontem a gente fez uma live, essa semana a gente vai fazer até sexta-feira a live. Então é uma pessoa que quando a gente olha as fotos de antes depois, essa aqui é uma foto de antes, isso aqui... É, ela... É sempre quando eu mostro a foto... É. Isso aqui conecta muito com as pessoas que estão assistindo a live. A gente parece... Parece que não, parece que é algo... Ah, mas fazer uma live... Cara, sempre tem uma ou duas pessoas que olham isso aqui e se conectam com a história e aí, por algum motivo, ela decide dar o primeiro passo. Então, até só pra relembrar aqui, e o pessoal que não assistiu essa live, né, que a gente tá fazendo aqui... É... Aqui tu tava 15 quilos acima aqui? 15. 15. Me lembra? Eu tava beirando 80 quilos nessa foto. Tava com 79, se eu não me engano. 89. Ah, 80... 70, 79. 79. Tu tem quanto de altura? 1,58. Nossa, 20 quilos acima da altura. Nossa, 20 quilos. E aí, o que que era aqui? Era sedentarismo, era compulsão por comida, o que que aconteceu que tu ficou 20 quilos acima? Era tudo, é uma sequência de tudo. É bastante trabalho, uma carga bastante exaustiva de trabalho, é comida, comida, comida. É onde foca... Ai, vai dar um intervalinho. Vamos comer, pra que que a gente vai ficar fazendo o que aqui? Tomar um cafezinho e comer, vamos comer, comer, comer. Isso, eu fugi totalmente da minha rotina, porque eu nunca fui de comer de manhã. Eu gosto de tomar um cafezinho preto, tomar um chimarrão. E aí, eu trabalho cedo. Aí sai, levanta 5 e meia, 6 horas tem que sair. Correria. Chegava de manhã, todo mundo... Ah, não, tem que comer. E os colegas, não, tem que comer pra aguentar. Antes eu tivesse continuado na minha rotina. E aí, comia o que? E as bolachinhas? Levava as bolachinhas, beliscava? E nada, bolachinha que nada. Logo, uma torrada, Vini. Misturquente. Fazia um... Misturquente? Fazia um pãozão. Ah, entendi. Aí já tem gente que vende comida no hospital, aí a gente já, pra ajudar os colegas, vamos, vamos comprar. Ah, qual que é a tua profissão mesmo, Carol? Qual que é a tua profissão mesmo? Eu sou técnica de enfermagem. Ah, entendi. Daí, então, às vezes, tu tinha que fazer plantão também, essas coisas? Sim. Ah, então... Nessa época, eu tava trabalhando em dois lugares. Então, eu saía de manhã, eu chegava à tarde da noite em casa. Entendi. Então, era uma rotina alucinante, assim. E aí, tinha dias que tu... Tinha noite pra dormir, tinha dias que tu ia ficar acordada. É isso? É? Peraí que... Deixa eu ver, fala aí, acho que falhou o som. Oi. Ah, voltou. Tá. Entendi. É, isso aí... Isso aí desregula todo o metabolismo, né? A pessoa não consegue ter um... Não consegue descansar, não consegue fazer o corpo recuperar. Aí, ela fica estressada e muitos descontam na comida. Era mais... Tu descontava mais no doce ou no salgado? Eu sou do salgado, eu não sou muito do doce. Ainda bem, né? Porque senão eu tinha ido pros 100 quilos. Ah, o doce com salgado teria estourado já. Não estaria mais... Ô, Carol, e aí, como é que foi? Me lembra aí, como é que foi que tu decidiu, te olhou no espelho e disse, cara, agora deu, não dá mais. O que aconteceu? Na verdade, não foi nem... Eu não senti... Eu não me sentia desconfortável. Pra mim, tava tudo bem. Ah, engordei e odeio. A gente compra um número maior de roupa. E deixa aquelas lá guardadas. Aquelas, ah, um dia vai usar de novo. Aí, eu olhando no Facebook, começou a aparecer. Queima de 48 horas. Emagreça sem sair do salgado. 15 minutos de treino. 5 minutos de treino. Não, é mentira. É mentira. Ah, o primeiro contato que tu viu foi no Face, então. Que passou a partir. Foi no Face. Boa. Aí, tá, e vou fazer. Eu duvido, mas eu vou fazer. Vou pagar pra ver. Eu vou pagar pra ver. Nossa, os primeiros dias, meu Deus do céu. Eu caminhava, parecia um robô. Ô, Toro, mas olha só. Então, começou a aparecer pra ti, mas tu não tinha assim. Ah, eu preciso emagrecer. Foi uma coisa que tu olhou assim. Ah, vou testar. Foi assim? Isso, vou testar, claro. Quando eu comecei a ver meu corpo, eu disse assim. Não, não. Eu não vou comprar roupa maior, né? Chegar, usar 48. Não, aí foi meu auge. Ah, 48 é o auge. Nossa. Aí, eu disse. Não, não. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, começou a dar resultado. Começou a dar resultado. O engraçado é que, conforme eu ia treinando, aquela ansiedade da comida ia diminuindo. Tem dito, senti a necessidade de comer menos. Boa. Eu não sei o que que mexe. Eu não sei o que que esses exercícios mexem com a nossa cabeça, mas mexe. Mexe. Não é que a gente não... O que que acontece? Pra não engordar. Até tem estudos que mostram que exercícios de moderada intensidade acima de 30 minutos tem uma tendência de aumentar a fome pela liberação de alguns neurotransmissores. E exercícios de alta intensidade abaixo de 20 minutos tendem a não produzir esse efeito. Isso não é uma verdade absoluta, mas tem vários estudos mostrando isso. Então, o que que acontece? Muitas pessoas que querem começar a treinar, elas começam a fazer uma hora de exercício, uma hora e meia, só que aí, depois de treinar, elas têm fome. E aí, se tem fome, cara, eu gastei caloria, daí eu vou lá agora e como? Cara, isso aí é... Como é que eu posso te dizer? Cara, isso é desmotivante, porque se eu gasto caloria de um lado, mas aumento a fome, de que que adianta, né? E o exercício de alta intensidade, por poucos minutos, tende a não fazer isso. Então, aconteceu contigo de, cara, começar a treinar em alta intensidade e não sentir aquela necessidade de comer mais. É isso, né? Isso. Meu irmão olhava eu treinando e dizia, tu é louca! Eu vou fazer um dia contigo, é fichinha. E aí? Porque eu ficava destilando, quando ele me olhava, eu tava destilando aí. Eu disse, tá, mano, vamos fazer. Ele, ah, ah, não consigo, não é pra mim. Ô, Carol. Porque é magro. Mas tu começou com quantos minutos? Lembra? Eu comecei o primeiro treino, eu acho que é 12 minutos o primeiro treino, aquele do... Isso. É o 2.0. 12 minutos. Começou com 12 minutos e tu ficou dolorida, assim, tu ficou cansada e tudo mais? Ah, a primeira semana foi terror, eu pensei que eu não ia conseguir terminar. Mas a partir da segunda semana, eu acho que meu corpo foi se acostumando. Isso. Quando chegou lá no final, no extremo dos exercícios, eu achava mais fácil, e eu me lembrava, eu achava mais fácil o final do que retomar todo o início de novo. Do que retomar todo o início. Da primeira semana. Olha só, que loucura. E isso é muito louco, porque muitas pessoas olham e dizem, ah, treina aí 12 minutos e tal. Aí faz, ela sente, fica dolorida. A primeira semana é normal, porque a pessoa tá sedentária, fica um pouco dolorida. E, cara, mais que isso não há necessidade de fazer quando a pessoa tá no estado sedentário. Mais que isso é só perder tempo. A não ser que a pessoa ame fazer exercício, vai lá e faz, mas normalmente a pessoa não ama exercício. Ela tem que conseguir conjugar a vida real dela com a prática de alguma atividade física, né? E aí, em poucos minutos, isso já suporta. Aqui a gente tem... Aqui eu pensei que até eu ia tomar esse cavalo marinho aqui. Parece uma caipira de cavalo marinho. E aí, aqui o chimarrão. É 15 quilos, né? Sim. Ô, Carol, é 15 quilos e como é... E tu chegou a fazer dieta? Essa é a pergunta. Tu fez dieta? Não, não. Não, dieta não. Não fiz dieta. Não fiz? Nenhuma. Tu só cuidou a ingesta das coisas que, de fato, tem muita caloria. É isso? Isso. E à noite, evitei de comer tarde da noite. Porque aquela função de comer, estar com fome, chegar cansada... Então, às vezes, eu jantava, eu comia um prato de comida. Eu mudei. Eu fiquei, tomava um café, tomava um café, comia pão. Não mudei de pão branco pra pão preto, eu não fiz nada disso. Nada. Olha só, só cuidou as quantidades e continuou treinando. E hoje tu continuou treinando. Como é que tá hoje, Carol? Tu continuou treinando e às vezes tu marca a gente. Como é que tá a tua rotina? Eu tava treinando a fio de novo. Comecei o programa do zero. Vamos voltar a treinar. Aí eu tive a punha da Covid de novo. Ah, tu teve? Como assim de novo? Sim. Ah, porque lá no início, lá no início, lá em março do ano passado, eu tive todos os sintomas, mas aí eu fiquei bem ruim. E os médicos diziam que não era pra ir ao hospital fazer nada. Não era pra testar, era pra se cuidar e ficar presa em casa. E aí, com o tempo, eu fui melhorando. E daí tu pegou de novo? E agora, no início de dezembro, eu tive de novo. Mas tá louco? Toda vez que der um lockdown, tu vai pegar, Carol? Não, agora eu disse que agora eu tô imune. Vai chegar a vacina, né? Tá louco, né? Se pegou duas vezes, eu tenho imunidade. Então, não tem cura esse negócio aí, pelo amor de Deus. Tá, e tu faz tempo que tu se curou agora, a última vez? Faz, faz, faz. Acho que no final de dezembro, eu já tava bem de novo. Mas eu não sabia, eu ainda fui viajar, né? Normal, a gente não sabe. A gente viaja. Viaja. Mas tu não ficou muito mal, então, nessa vez? Não, dessa vez não. Um desconforto respiratório bem leve, mas olfato e paladar... Foi total, eu perdi total. Entendi. E aí, tu voltou a treinar. Como é que tá hoje? Voltei. Na verdade, eu dei uma pausa de novo, porque eu tava aí, né? Em Floripa. Ah, tá em Floripa? E todo dia eu dizia, vou treinar, vou treinar, vou treinar com a minha sobrinha. Que treinar, que nada, Vini. A cerveja bem gelada. Cerveja. E a praia. Cerveja bem gelada na Floripa, tomando tudo. Não deu. Mas, Carol, mas tu tá conseguindo manter o peso, pelo que eu vejo, né? Como é que tá? Tô conseguindo. Tô conseguindo. De dezembro até agora, eu tô conseguindo. Eu engordei dois quilos. Tá, mas não brinca, né? Não brinca com isso aí. Não brinca com fogo, por favor, né? Volta a treinar. Não, não. Agora já tá vindo de novo. Já tá indo de volta embora. Boa. Então, você vai voltar a treinar quando agora? Nessa semana agora eu já devo começar. Boa. E vamos pra esse metabolismo aí, né? Segunda começando. É, isso aí, acompanha ali. Eu acho que muita coisa tu já sabe do que eu falo, mas sempre tem alguma coisinha nova ali. E a ideia é sempre educar as pessoas. Eu falo que a primeira coisa que você precisa fazer pra transformar alguma área da sua vida é você se educar sobre o assunto. Porque, cara, se você quer emagrecer, você não precisa ser um especialista, mas precisa entender. Porque, cara, qual que é a pergunta? Por que que se eu fecho a boca e me exercito muito, eu não emagreço do jeito que eu deveria emagrecer, né? Por que que se eu fico duas horas na academia, eu não emagreço do jeito que eu teria que emagrecer? Por que que aquela dieta que a nutricionista me passa, que tem 1.200, 1.500 calorias, não me ajuda a emagrecer do jeito que eu preciso, né? Então, não precisa ser um especialista, mas tem que entender como que funciona o mecanismo do emagrecimento. E se fosse simples, só fechar a boca e fazer exercício, o meu livro, que eu publiquei em 2015, ele teria uma página. O cara abriria o livro e estaria escrito fecha a boca e se exercite bastante. Eu estaria todo mundo feliz, magro e tal. E aí eu vou mostrar que emagrecimento é muito mais uma questão de mudança bioquímica dentro do corpo, por causa que o metabolismo da gordura está desregulado, a gordura tem o metabolismo, do que gasto calórico em si. Tem alguns estudos que mostram que a mesma pessoa estando em gasto calórico, ela não emagrece. Mesma pessoa... E tem estudos mostrando também em que pessoas que comem mais, ou seja, comeram mais do que gastaram no dia e emagrecem. Então, como que eu como mais, gasto menos e mesmo assim emagreço? Então, alguma coisa está errada em emagrecer. Não é só fechar a boca e gastar caloria. Então, desde 2010 que eu estudo esse negócio. Então, cada vez a gente tem que educar... É que nem vinho, né? Quando você começa a entender um pouco mais de vinho, você começa... Você vai no mercado e fala, não, agora quero um vinho assim. Se você não entende de vinho, você quer o mais barato. E muitas vezes não é o melhor vinho, é o que vai te fazer mais mal, né? Então, cara, começa a estudar sobre vinho e entenda, ah, esse vinho aqui e tal, não sei o que. Então, eu quero esse aqui. E emagrecimento, qualquer outra... Qualquer... Pô, eu tenho que cuidar... Eu tenho que... Eu tenho que... Por exemplo, eu tenho que ser menos ansiosa. Cara, tu pode ir num psicólogo, tu pode ir num psiquiatra, enfim, tomar remédio, sei lá, seguir um tratamento, mas você tem que se educar sobre esse assunto. Quanto mais educada você estiver sobre o assunto ansiedade, mais fácil vai ser de você curar a tal ansiedade. Então, a gente vai... Semana que vem eu vou continuar explicando, a gente vai fazer esses eventos aí uma vez a cada dois meses, a cada três meses, pra educar as pessoas. E obrigado por ter aceitado nosso convite de novo, né, Carol? Tá, imagina, imagina, é uma honra. E tá sempre junto e... Com certeza, e eu acho que uma das maneiras de tu te manter motivado é do outro lado. Cara, faz o treino, marca a gente, a gente recompartilha. Eu vi que teve pessoas que colocaram aqui embaixo, cara, ó, comecei a te seguir. Então, cara, tem muitas pessoas aí que vão olhar pra ti e vão dizer, cara, olha só, ela conseguiu. Né, parece que não, a gente vive o nosso mundinho em casa ali e tal, mas tem gente que vai olhar aí pelo fato de tu ter estado 15 quilos acima e agora ter perdido. Tu inspira algumas pessoas. com certeza. Mas é engraçado, Vinícius, porque várias pessoas me chamaram pra falar sobre o treino, sobre os exercícios, e se deram resultado pra mim, será que iam conseguir? Eu, claro que dá certo. Foca! E uma delas... É só tomar caipirinha de cavalo marinho. Uma das meninas me disse que a irmã dela desmotivava ela, porque disse que tentou começar, mas que não deu resultado. Se a irmã tava focada no treino, ou quando ela começava a treinar, achava que tava difícil, e aí parava. Em vez de parar dois segundos, parava o treino. Não funciona. Funciona, bota foco. Bota foco. E aí, às vezes, elas me chamam e não tá dando resultado. É legal ver isso daí. Com certeza, com certeza. A gente se sente útil. Isso é bom. Se sentir útil é bom. Carol, obrigado pelo teu tempo, disponibilidade. Tudo que precisar, sabe, é só mandar aí pra nós. E você que tá assistindo aqui nos cadastros da Maratona Metabolismo, o link tá na Bill. Clica no link da Bill e coloca o seu melhor e-mail aí, que segunda-feira, às oito e meia da noite, a gente começa. Carol, brigadão, e bom resto de semana, tá bom? Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau.